MÚSICA Seja bem-vindo à Academia de Duelas Brasileira Continuando a nossa playlist Os vídeos vão estar espalhados aqui, por aí no card, beleza? Você dá uma olhadinha aí, que eu tenho certeza que você vai gostar Vai acompanhar a nossa playlist Hoje nós vamos falar de muitas boxes boas, certo? Tem muitas cartas legais aí nas boxes antigas Que vocês nem sabiam que vale a pena vir atrás Então, vamos aqui pro Duel Links Sem enrolar, que eu tô tentando diminuir esses vídeos E nós vamos hoje pra 6 boxes também muito, muito, muito boas, né? Nós vamos começar com aquela que até então, pra mim, é a melhor box Já lançada, talvez, do jogo Ou uma das melhores Essa box, ela é tão boa que se você abre ela, você pegava Kog na época, né? Tinha o Bruxa Viginete, o herói da visão, que era muito útil, né? Nós tínhamos também aqui o Dragão Endurecido Armado, beleza Passável Até nessa box tem bicho passável Nós temos o Ivory do Eclipse Carta que é legal Ela serve também para luminoso, né? É Light Warnies, né? Nós temos aqui Karakure, que era um deckzinho legalzinho Nós temos aqui o Anki, o herói mascarado Caralho, como essa carta deu problema, mano Masca de Hero muito bom Ah, Masca de Hero ainda é bom, viu, jovem? Se esquece, não Temos o Plasma, vício, o herói do elemento Interessante pra caramba O Fogos do Juiz final Negócios do Mundo Negro Finalmente, uma carta boa Do Dark World Você descarta e compra uma carta Então você invoca os Dark World Paleozóquio, Canádia Eu tenho duas dela Assim como eu tenho duas da comporta Mas quem tinha três dessa carta Pegava Kog E eu não tô zoando Essa carta é sensacional Até hoje você vai ver a galera usando ela A Canádia é uma das melhores armadilhas do jogo Vale bastante a pena Eu vim atrás dela, certo? Nós temos também o Teto de Agulhas Que é outra armadilha sensacional Mano, nós estamos falando de duas das melhores armadilhas do jogo E uma box só Que quando houver quatro ou mais monstros no campo Destrua todos os monstros pra faz pra cima O mais próximo que a gente tem lá Daquelas cartas apelôndas de TCG aí Que destrói tudo A Lâmina Afiada O Herói do Elemento Interessante Tem o Ivern de Foto Nós temos o Sol Kills Mitológico Passável também MDD Passável também A gente tem aqui Engrenagem de atacante Beleza? Interessante Os engrenagens também foram meta Do Dolinx Vale a pena lembrar Eles foram um tier alto Muito bom Muito bom mesmo Nós temos aqui O Karakuri Muso Mod 819 Aipa Legal Outra carta de Karakuri Nós temos aqui Outro Karakuri Esse aqui é interessante Porque você pode Ativar o efeito dele Quando a gente card de ataque É mudado pra posição de defesa No final do turno Quando a gente card Com a próxima posição de ataque For alvo de ataque Você pode mudá-la pra posição de defesa É isso mesmo Tá ligado? E os Karakuri tem efeito com posicionamento Tipo assim Tá em defesa Tá em ataque É Tem alguns combos Os Karakuri não era tão lixo assim não Heranzas Amazones Amazones De novo Que deu um deck muito chato Tá ligado? Essa carta aqui era muito boa Essa equipe da Amazones Certo? Oflay Eu não vou ficar lendo os efeitos Não Eu perco tempo demais Já são vídeos longos Mudar a máscara Carta Top 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 Que ela faz uma fusão muito rápida Você vai lá Ataca Depois você faz a fusão Depois você ativa de novo E é muito top Essa mudar a máscara Ciclone duplo Eu tenho três Obviamente Eu tenho três Por causa do Ancient Gear Nós temos também O Estouro Com a Correia Tá Mais ou menos Fusão Revesse Revele o monstro De fusão Do seu deck Adicionar Adicione uma das matérias De fusão Cujo nome Esteja especificamente Listado Neste card Do seu deck E você pode adicionar Uma polimerização Ela tá Limitada a três E essa carta Ela é bem legal Ela é consistente Ela gira deck É justo Ela tá limitada a três Eu até hoje Não entendi Esse bagulho Da Colômbia De limitar Uma carta a três Mas a gente A gente entende O Konami A gente entende O Konami Tem certas cartas Que não podem ter Muitas cópias Aqui tem muita Carta passável Que a gente vai ver Aqui É uma box Muito boa A gente vai ter Engrenagem A gente tem Três engrenagens Os três são Importantes Engrenagem Âncora Nós temos Engrenagem Gibroca Engrenagem Broca Não Gibroca Nós temos Também Engrenagem Acelerador E todos Eles são Muito bons É porque Eu tô cansado Né cara Depois eu gravando Direto Tão duas horas Aqui Cocotor Mitológico Nós temos Aqui também Engrenagem No Mach 2 Tem os outros Mech aqui Cara Estrutural Eu não lembro Se tem os outros Mech aqui Eu acho que não Mas pode ficar Tranquilo Que Ah tem sim Mech 2 Mech 3 Tá legal Tá bom Já dá Já dá Pro gaio Já quebra Já quebra O gaio Bastante É os engrenagens São um deck Máquina Bem legalzinho Na época Né Nós temos Aqui o Vapor O herói Mascarado Outro Mask De Hero Nós temos Aqui O Wind O herói Do elemento Né Certo É o Homem Floresta Homem Madeira Eu não lembro Nós temos Aqui O Goka O herói Mascarado Beleza Também Outro Masked Hero Nós temos Demônio Dragão Caveira Ah mas Esses Masked Hero São tão Fortes Assim Gente São legais Pra caralho Tá ligado Nós temos Carregar Mascara Muito legal Entendeu É o Masked Hero É um Arqueticus Elementar Hero Tem os Neel Tem os Evil Heroes Elementar Hero E tem os Masked Hero Legal Pra caramba Espírito Lutador Amazonas Outra carta Amazonas E aqui Tá A famosa Trap Mano Ela tá Três Agora Fica Ligado Nessa Trap Que Quando Você Batalhava Com a Amazonas Seu monstro Era banido Se eu não me Engano É isso Mesmo É banido Ó Tá ligado Com a face Pra si Você pode Banir Este monstro O oponente Então As Amazonas Elas saiam Atacando Os oponentes Banindo Os monstros Dele Legal Pra caramba Essa armadilha Investida Amazonas Ela chegou A ficar A duas Eu não Lembro Mas Amazonas Deixou De ser Tão Relevante Então Ela deixou De ser Tão Forte Amazonas Era um Deck Bem Legal Pena Que a Konami Ignorou Esqueceu A existência Deles Nós Temos Aqui Engrenageando Outro Dele Nós Temos Aqui Engrenagem Arsenal Tem Muitas Engrenagem Aqui Dá Pra Realmente Sair Daqui Deque De Engrenagem Tem Outros Paleozoicos Edonia Tem Lenteolia Temos Aqui Paleozoica Amarela Que Também É Uma Carta Muito Boa Beleza Muito Boa Mesmo Então Assim A gente Tem Os Paleozoicos Aí Não É Só A Canádia Não Apesar Que Nós Temos Hierático Temos Essa Carta Buscadora Invocadora Sumonadora De Carta Muito Boa Nós Temos Mais Carta De Caracuri Igual Falei Pra Você E Aqui Tem Uma Carta Legal Que É O Mexilhão Broca Beleza A Carta Muito Boa Que Ela Eu Uso Ela Para Farmar Aqueles Bichos Gigantes Que Interessantes Entendeu Realmente Ele Recicla Né Tem O Giro De Urus Essa Daqui É Uma Malandragem Parece Plantas Versus Zombies Nós Temos Aqui O Celerático Do Cerano Dragão Do Sol Esse Celerático Também É Muito Bom Né Temos O Chamado Mágico Cartão Muito Muito Boa Temos Trava Língua Meu Bom Esse Que Eu Tinha Mostrado Né Temos Também Aqui Fusão Do Mundo Paralelo Que Invoca Um Monço De Herói Do Elemento Legal Fusão Ah Essa Pilosóquio Picaia Também É Legal Caramba Tem Mané De Stiger E É Isso Aí Cara É Eu Deixei De comentar Alguma coisa Deixa Eu Esqueci Tem O Fogos Do Juízo Final Que Também Faz Token Cara Tem Muita Coisa Boa Essa Box É Uma Das Melhores Você Tinha Hero Que Virou Meta E Hero Packs E Dentes Acontecem Jovens É Você Tinha Masca De Hero Também Tinha Hero Masca De Hero Você Tinha Amazones Que Virou Meta Com Essa Box Entendeu Caracuri Que Tava Rodando Legal E Canádia Que Tava Rodando Em Tudo Tá Ligado E Você Tinha Também Aqui Bruxa Ginette O Herói Do Vison Hero Então Bastante Interessante Mano Igual Falei Pra Vocês É Muito Boa Mesmo Essa Box Vison Of Ice Também Uma Box Que Mudou O Jogo Completamente Nossa Cara Essa Box Também Era Muito Braba Mini Box Fudida De Boa Dragão Da Noite Branca Beleza Passável Só Que Não Monstro Legal Interessante Beleza Mas Nada Muito Legal Durante O turno De qualquer Duelista Quando Um card Mais de Armadilha Que escolher Este Cargo Como Algo Negativação Era um Monço Legal Mas Enganador Já era Bastante Legal Ainda Pode Ser Bastante Útero Porque Na É X Y Z Enganador Monstro Nível 5 Tá Legal Era Link Também Entendeu Vocação Especial É Um Monço Bacana Tá Legal Dois Monstros Bacana O R Mas A parada Vai Ficando Louca Nevasca Que tinha Um deck Que estava Topando Na época Nada Muito Relevante Mas A coisa Começa A ficar Esquisita É Aqui Livro Da Lua Livro De Magia Quer dizer Perdão Muito Boa Livro De Magia Dos Segredos Muito Muito Boa Mesmo Tá Ligado Porque A gente Tinha O deck Lá Com A Mago Silenciosa Usando Essa Engine Com Os Livros A Engine Que O Povo Chama De Book A Gente Chama De Spell Book Essa Engine Spell Book Mas Mas Todo Mundo Fala Engine Do Spell Book Com Tal Deck Para Engine Que Estava Sendo Usada E Aplicada Nós Temos O Poder Do Mago Ótima Carta De Equipamento Muito Forte Mesmo Saca Nós Temos Sacrificio Das Tumbas Ah Meu Amigo Precisa Falar Alguma Coisa Obrigatória Obrigatória Em Traiçoeiro Se Você Não Tiver Carta De Armadil No Cemitério Escolha Dois Monstros No Campo Destrua Os Alvos Muito Boa Já Ganhei Jogo Por Caça Dela Nem Preciso Dizer Para Vocês Que Essa É Uma Ótima Carta Free To Play Graças A Essa Carta Que A 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 Mestre Do Gelo Beleza Vaz Raia Do Gelo A Gente Vai Continuar Com Gusto Gusto Não Vingou Beleza Tem Muita Carta De Gusto Certo Muita Carta De Gusto Por Aqui A Gente Tem Justiça Da Profecia A Gente Tem Cocheiro Da Profecia Profecia Também Era Um deck Que Topou Na É Pica Não Topou Bastante Na É Pica A A Beleza A Gente Tem Aqui O Reservo Demo De Gusto É Como Eu Falei Gusto Temos Aqui Elfo Gêmeos A Carta Clássica De Yu-Gi-Oh Como Eu Falei Para Vocês Uma Das Melhores Cartas Normais Do Jogo Porque Ela É Normal Ela Tem Muita Ataque Ela Tem Vídeo Alto Claro Que Ela Não Serve Para Muita Coisa Mas Ela É Uma Carta Livro De Magia Crescente Como Falei Faz Parte Da Engine Spellbook E Temos Aqui Livro De Magia Do Destino Essa Daqui Foi Satanás É Porque O Combo Dela Bania Carta Do O O O Combo Fazia Com Que A Engine Girasse E Você Bania Qualquer Carta Spellbook Rodava Muito Bem Você Tinha Livro De Magia Do Poder Também Então Pô Muito Forte Muito Forte Porque Esse Aqui Também Fazia Que O Seu Monstro Mago Ganhasse Ataque Só Que Era Um Deque Assim Que Precisava De Tempo Era Chato Jogar Contra E Era Chato Jogar Com Spellbook Aqui Que Foi Outro Tier Então Traduzindo Essa Box A Valente Souls Que Lançaram Sequência Fizeram 2 Fizeram 4 A 5 Metas Da É Por Muito Tempo Do Frio Também A Carta Muito Boa Nós Temos Aqui Mais Gusto Se Eu Não Engano Aqui Mais E Mais Gusto Gusto Vingou Mas Não Foi Tão Longe A Gente Tem Aqui Algumas Coisinhas A Gente Tem Aqui Manta Da Maldição Rastejante Que Ela Não É Atingida Por Trap Mas Beleza Bem Relevante Tem Outras Cartas Melhores Vocês Vão Ver Mais Aqui Da Biblioteca De Livro De Magia El Es Fos Fera Ok Livro De Magia Da Da Eternidade Interessante Livro De Magia Do Mestre Todas Essas Cartas Aqui Entravam Na Engine Procura Lá Temos A Cadeia Da Dissipação Quando O Monstro Magia Armagia For Ativado Destruir Todos Os Monstros No Deco Do Seu Oponente Que Tem O Mesmo Nome Que Nessa Carta Porque Ela Pode Fazer Um Regaço E Muito Deck Pendulo Também Né Então Duas Das Melhores Box Do Jogo Eu Dou 9 Barra Vou Dar 10 Para Valiar Souls Vou Dar 9.10 Para Valiar Of Ice 9 Também Não Desagero Tá 8 8 Nós Temos Aqui Crusaders Baton Ground Tá Ligado Vamos Continuar Aqui Criador Sombria Espadachi Silencioso Monarca Que Poderia Ser Forte Mas Não É Temos O Grão Mess Samurais Que É Legal Mas Tem Outros Melhores Legal Não É O DDD Do Dark Five Não Confundo Nobre Cavaleiro Um deck Muito Bacana Que Tem Muita Carta Ainda Para Vim Nobre Do Crossout Temos Aqui A Reencarnação De Outra Dimensão Que Pode Invocar Monstros Banidos Aqui Combo Até Com Cyber Dragão Legal Eu Tinha Que Ter Uma Cópia Dessa Carta A Rébica De Shin Shin Hu Carta Boa Carta Boa Temos Aqui Mais Monarca Mais Espadachim Silencioso Espírito Das 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 Chamas Nobre Nobre Cavaleiro Entendeu Aqui Esse Aqui Também Legal Para Caramba E Nada Muito Relevante Temos Aqui 6 Samurais Secretos Hihan Essa Daqui Já É Muito Boa Já Combava Bastante Dá Para Fazer Uns Combos Hihan Nós Temos Aqui Furacão Especial Especial Hurrican É Descarte O monstro Só Não Destruir Todos Os Monstros No Campo De Vocação Especial Boa Boa Para Caramba Uma Pena Que Na Era Pendula Essa Carta Perdeu Sua Força Mas Ela Sempre Foi Muito Boa Principalmente Para Dark World Pesade Recorrente Escala Dos Monarcas Por Ordem Do Imperador Hércules Ordem Ferro Nós Temos Aqui Uma Carta De Enxame Legal Pra Caramba Nós Temos Aqui Enxame De Aço Beleza A gente Vai Ter Mais De Enxame Evil Swarm Que O povo Chama A gente Vai Ter Mais Deles Aqui E Tem Mais Nobre Cavaleiro Meu Nobre Inscrito Se Inscreva No Canal Beleza Ah Beleza Corte De Espada Silenciosa Porque Espada Silencioso Também Chegou A Topar Bastante Foi Bem Chato Foi Um Tropa Tier List Mas Mas Nunca Achei Tão Forte Mais Carta De Bun Cinco Cartas Clínicas Para Deixar O Bun Forte E O Bun Chegar No Meta Interessante Demais Tem Bastante Carta De Nobre Cavaleiro Tem Mais Um Ninja Atacante Muito Legal Temos Escalas Monarca Por Ordem Imperador Nenhuma Carta Monarca Relevante Beleza Mais Carta De Nobre Cavaleiro E Essa Daqui É Muito Boa Que É Nobres Do Destino E Esse Monstro Se eu não Engano É O Monstro Que você Controla Só pode Ser Equipado Não Pode Ser Destruído Em Batalha Por Efeito De Car Isso Deixa O Nobre Cavaleiro Imune A Destruição Interessante Nós Temos Também Corte Da Espada Silenciosa Que eu Havia Falado Espada Silenciosa Era Interessante Fazer Um Conduzinho Legal Escolhe O monstro Para dar Shin Que você Controla Esse Monstro Que você Controla Ganha 1500 De Ataque Difícil Isso Acontecer De Afinal Estúdio Não É Quebradinho Mesmo Realmente É Retorno Seis Samurais Tá Beleza Tá Ok Super Confronto Júnior Carta Muito Boa Parasita Cara Que Carta Carte Bonita Esse Parasita Parasita Lunático Carai Conome Fazer Fazer As Cartas Boas Mujim Tartaruga Tá Ok Chamado De Enxame Mais Um Evil Zor Mais Samurai Inútil Tem Ah Meu amigo Heptavailon Essa Carta Que é Legalzinha Beleza Já Somos Introduzidos Aos Vailon Grande Olho Essa Carta Que é Boa Para Deque De Exódia Que você Pode Pegar As Cartas E Organizá Do Que Você Quiser Stigma Vailon Também Carta Muito Boa Temos Aqui Vanguarda Vailon Temos Aqui Terserat Vailon E Temos Também Soldado Vailon Nenhum Dos Vailons Bons Aqui Né Cara Temos Seis Vailons E Nenhum Dos Bons Veio Aqui Né Mas Já Veio Coisa Para Caralho Cara Tem Muita Carta No Duel O Lix Para Vim Mas Tem Carta Para Caralho Já No Jogo A Escuridão Aproxima As Terser Samurais Temos Componente Vailon Temos O Material Vailon Que é Carta Boa Poli Tipo Vailon Tá Ligado Se Eu Não Me Engano Vailon Dos Decks Tipo Assim Regaçavam Mas Pouca Gente Sabia Usar Cara Esse Bicho Aqui Parece Um Deus Egípcio Mas Não Parece Não Formação Union Legal Pra Caramba Temos Aqui Feamento Mais Carta De Burgin Mais Carta De Burgin Mais Carta Da Neve E É Isso Aí Pessoal Então Essa É A Box Aqui É Crusader Blood and Grounds Passável Não Mais Ou Menos Passável Clash Of Wings Né Essa Daqui Também Vamos Dar Uma Volta Por Si Nossa Essa Daqui É Muito Ruim Véi Mas Essa Aqui Tem Temos Aqui O Soberano Dos Pássaros Ruína Generalizada Com Monstro O 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 Tem Cartas Melhores É Temos Aqui Dragão Solta Fogo Ele É Legal Que É O Gatling Dragon Se Não Me Engano Ou É Enforecido Não Lembro O Solta Fogo Cara É Interessante Tá Ligado Joga Moedinha E Tal Agora Quebrou Caiu De Novo Tarei Ali Cara Aqui Tem Muita Coisa Inútil Nós Temos Aqui Mecha Mecha Que Era Um Deck Para Ser Dos Mais Legais Do Jogo Mas Foi Esquecido Mais Bista Fantasma Mega Mega Raptor Tá Ligado Malabarista De Corda Beleza A Corda Era Legal Zinho Assunção Divocada Beleza Esse Daqui Meteorito Da Nebulosa Tá Ligado Já É Uma Carta Interessante Que Comba Com Revit Dinossauro Quem Gosta De Dinossauro É Uma Carta Boa Rei Verme Que Foi Censurado Foi Censurado Hein Caraca Não Censurou Ele Que Nem Sabia Dessa Porra Porque Isso Daqui Era Óbvio Que Era Um Vocês Entenderam O que Que Era Não É Possível Que Vocês Não Pegou Essa Vitória Do Verme Ah Meu Amigo Faz De Conta Que Eu Não Falei Que Essa Box É Esquecível Porque Eu Esqueci Que Nessa Box Vem Peluguel E Peluguel É Muito Bom Usem Até Hoje Vale Muito A Pena Class Of Wings Eu Vou Dar Nota Alta Para Essa Porra Aqui Peluguel Peluguel Spawnava Invocação Especial E Fazia Um Monte De Tretas Por Isso Esse Deck É Muito Bom Cara Peluguel Foi Meta Assim Mano Arregaçava Fazia um Regaço Peluguel Muito Forte E A Whiz Que Tinha Você Podia Negar Ativação De Uma Parada Era Um Deck Muito Bom Cavaleiro Coda Tem Um Dragão Do Gatilho E Mais Nada De Irrelevante Tá Relevante Aqui Talvez Não Cara Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Peluguel Cara Até Eu Acho Que Vou Abrir Essa Porra Pra Pegar Peluguel Que Eu Acho Que Nessa Era Link Dá Pra Fazer Alguma Cova Mano Muito Bom Essa Mini Box Aqui Por Peluguel Ela Peluguel Salvou Essa Mini Box Vamos Lá Continuar Então Com Burning Nova Certo Burning Nova A gente Começa Aqui Com Força Industrial Do Homem Bateria Celestial Anja Luminosa Cavalo Marinho Essa Carta É Muito Boa Burning Nova Que É uma Box Que Era Pra Ser De Fogo Mas Só Tem O Mestre Nova Mesmo Box Me Aleatória Mas Os Baterias São Cartas Muito Boas Que O Homem Bateria Chegou Forte Duel Links E Eu Gostava Deles Cavalo Marinho Thunderdragon Muito Boa Essa Carta Destruição De Fantasma Carta Legal Chata Pra Caral Neste Carte Causar Dane De Batalha Seu Oponente Você Pode Escolher Até Dois Monstros Cemitério Dele Bana Usar Seu Oponente Não Pode Banir Carte Cemitério De Duelista Chato Temos Também Maga Da Fé Saca Uma Carta Escolha Um Carte Magenta Cemitério E Adicione A Sua Mão Não É Saca Uma Carta Não É Saca Uma Carta Que Eu Tava Com Outra Carta Aparecida Na Cabeça Dama Cavaleiro Gema Mais Genk Knight Muito Bom Nós Temos Aqui Mestre Nova O Herói Do Elemento Tá Legal Vamos Ser Sincer Besta Fantasma Tornado De Amboy Para Remover Back Low Com Nae Concorrente Concorrente Carta Boazinha Alma Da Pureza Pundice Pundice Magidoce Magidoce Só Que S5 Não Rola Muito Não É Temos Aqui A Maldição Do Fogo Do Dragão Tá Legal É Temos Aqui Muito Nosso Fogo Mais Fai King Meu Deus Do Céu Fai King Já Apareceu Cinco Bloques Mano Cinco Box Beleza E Essa É Boa Panda Tesouro Girassauro Irmandade Do Pão De Fogo Leopardo Olha Só Leopardo Qual Que A Arte Da Ali Dragão Legal Bacana Temos Aqui Micro Célula Do Homem Bateria Dec Dec Homem Bateria Que Era Um Dec Bem Divertido Tá Ligado Vocês Vão Lembrar Que Ele Rodava Bem Pra Caramba Fazer uns Combos Sim Né Ander Que Divertido Aí For Fun E Tal Dá Pra Zoar Até Chegava A Pegar Uma Classificação Alta Dragão Tigre Uma Das Cartas Mais Legais Do Jogo T C Dec T T E Ligado E T Ligado Isso Aqui Até Que Vira Dá Pra Fazer Alguma Coisa A Megalos Gas Megalos Magador X É Um Dos Melhores Monstros Normais Do Jogo Também É Vamos Lá Nós Temos Gaia Olha Só Que Interessante Já Gaia Aparecendo Aqui Já Na Banho Nova Então Tem Muita Coisa Legal Nós Temos Aqui Fusão Cavaleiro Gema Besta Cimenta Carregador Deuco Bateria Mensa Angelo Magido Oce Uff A Besta Luminosa Cavaleiro Gema Zirconia A gente Tem Selvagem Alado Herói Do Elemento A gente Tem Cavaleiro Gema Armetista Que É Uma Carta Boa Também Gema Zirconia Ametista A gente Tem Também A Dama Cavaleiro Lapis Azulio A Lapis Azulio Foi Limitada Porque Ela Era Bem Apelona Sabe Lapis Azulio Uma Uma Vez Enviar Um Monstro Cavaleiro Gema De Seu Deco Municipal E Se Acontecer Caso 500 De Dano Do Componente Ela Foi Limitada Também Porque Ela Era Bem Apelona E Dava Burn Mais Hero Todo Hero É Pô Eu Não Sou Tão Fã Assim Não Olha Aqui Temos Aqui Koalo Koalo Envie Um Monstro Tipo Besta Da Sua Mão Para Cemitério Para Beijar Destruir O Monstro Contro Para O Ponente Embaçadinho Fortinho Cara De Mal Vamos Lá A A Gente Tem Mais Magia Doce Legal Mais Koalas Mais Cartas De Koala Gostei Mais Bateria Homem Bateria Quando Este Cario Fui Boca De Vocação De Vocação Especial De Homem Bateria Ado Sua Mão Cemitério Isso Que Interessante Que Os Bateria Você Fortalecendo E Aquele Monstro Lá Se Não Engano É Quando Este Cario Vai Embarcar Você Pode Bocação Especial No E Bateria Cargando De Bateria Da Sua Mão De Cargando Cada Monstro Tipo Trovo Trovo Tá Ligado Então De Os Com Vem Legais Mais Magidoce Beleza Tem Magidoce Aqui Que Vem Vai Ser Interessante Caramba Temos Escoqueiro De Aço Temos Cozinha Legal E De Resto Muito Passável Pausa Temos Passável As cartas Dessa Box Aqui Né Muito Passável Mesmo E Pra Terminar A gente Vai Vamos Pra Terminar Com Pire Of Scarlet Que É Nosso Amigo Vampire Konami De Novo Além Que Estranvânia Né Temos Aqui O Flagelo Escarlate Vampire Bonito E Temos Aqui O Dragão Interplanetário Parcurat Rapunz Ah Toma no Coo O Nome Nele Vou Ler Essa Porra Não Vocês Se Vira Com Esse Nome Desse Monstro Centopé Insector A Gente Foi Introduzido Nessa Box De Insector Bem Interessante Né A gente Tem Os Monstros Aqui De Insector Que Fizeram Bastante Estrago Na É Também Barreira Lú Se Te Cai Falta Cada Depois De Calcidade De Nossa Mãs Para Sua Mãs Legal Mas Tem Outras Cartas Melhores Temos O Criado Vampiro A Carta Que Faltava Para O Vampiro Começar A Ficar Bão E Aqui Já Vem No Vampiro E Você Tem Familiar Vampiro Junto Com Aquelas Escudo De Golpe A Carta Muito Boa Né Se Te Car Foi Coupado Ao Monço Invocado Por Caça Normal E Te Car Ganha Muitos Atacos Não Sofre Dano De Batalha Dos Atacos Que Envolva Carta Boa Mano Equipamento Muito Bom Certo Vampira Vamp É Essa Daqui Na Verdade Que É Se De Maior Ganha Ataque Igual A Ganha A Essa Daqui Que Rouba Correção No Vídeo Anterior Lá Na Hora De Editar Lá Essa Daqui Que Rouba O Mostro Oponente Tá Ligado Vampira Vamp Legal Bacana Gatíssima De Resto A 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 از A 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 gente tem Saberuco também, que é o Assapo, sabe, o Sobrio, tem Sardos, sabe, o Sobrio, e Aprendiz de Bruxa, essa aqui que é uma carta que também vira Link, né, e ela se torna Link aí, que é o Iwit, acho que eu não tenho ela até hoje, né, cara, caralho, que eu desejo que eu comprei ela. Temos aqui a joia do Insector, um rompino, uma carta de novo, muito boa, Insector de São Paulo, afinal, forma, raça cruzada e mais nada, cara, tinha assim, basicamente Insector ficou forte, mas é, essas foram as melhores boxes até então, são boas demais, é, vou estar deixando a bota delas aí, vocês indicam o que vocês acharam, Certo? Não esqueça de se inscrever no canal, dar uma força pra nós, se inscrever no meu coração, ativar o sininho, dar uma força, compartilhar, muda pros bloggers, vai assistir na playlist aí, manda o link da playlist aí, certo? Muito obrigado a todos e falou, fui!